Vamos lá, vamos lá, bicho! Vamos lá, chato, chato! Vamos lá, chato, 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 chato! Vamos lá, chato, chato, chato! Vamos lá, chato, 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 chato! E ela diz que tá grita, mas eu não sei se é brincadeira Eu se congredo, eu vou lhe dar o Ricardo E ela diz que eu vejo a tira E tem um metro e sessenta, tem um cinquenta de cintura E ela com sapatinha, ela não saca o cinturão Beija no biguinho, beija a barriguinha Beija no cinturão, beija a barriguinha Beija no biguinho, beija a barriguinha Para mim, ela que beija a barriguinha Show! Para mim, show! E ela diz que eu vejo a barriguinha Show! Olha aqui, beija a barriguinha Beija na barriguinha Beija na barriguinha Ó bebê, ó bebê, que é uma teclinha Eu sei Beija na barriguinha Fiquei com vontade de me jantar, você já Beija na barriguinha Beija na barriguinha Fiquei com vontade de me jantar, você já Criou cinquinha pro papai Tinha, beija a barriguinha E sua boca chega na rio E seu pai, na verdade É a boca, sua maneira Pra sair em cima do sofá E não tô aqui na barriguinha Mais um beijinho pra ele Beija na cinturão, beija a barriguinha Beija na cinturão, beija a barriguinha Beija na cinturão, beija a barriguinha Beija na 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 barriguinha E ela diz que tá me lá Fazendo o seu sonho pra mim Eu sei que ela é muito lindo E ela é que se eu vejo o meu Do 10,1m e 60 E eu sei que até de cinturão O nome dela é Fabián É pra bastar a porrozinho Beija na barriguinha Beija na cinturão Beija na barriguinha Que como tarde se veja na rochechinha Que como tarde se veja na rocheche 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 Que como tarde se veja na rocheche